Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo nativo aí, cara, utilizando ele você vê, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de moda estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o access connect no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo guys, estamos hoje mais um dia aqui do csigol.net, estou hoje aqui com 734 dólares, estou com os inscritos aqui, o selim, o kabum, o fixo rosa, dá um oi todo mundo guys. E aí rapaziada? Tudo na paz aí? E mano, é o seguinte, hoje a gente vai trazer o vídeo das novas caixas aí, semana de 25%, Steam Workshop Week, daquelas armas que os jogadores CS fazem e elas são votadas para entrar no jogo. E mano, vamos começar hoje aqui já abrindo a desert saliente. Mano, achei lindo esse desert, você achou saliente? Aham, achei da hora. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui junto com as aberturas, vamos abrir aqui na Steam para mostrar para o pessoal qual que é essa skin. Fica acho que de um jeito bem legal. Pera aí, oficina, para quem não sabe vem aqui, ó, oficina. Contour Strike. E vamos abrindo algumas aqui já para ver como que ela está, abrindo 4 já vezes já. E mano, eu vou deixar sem som hoje porque o site está meio bugado o som do site. E é Desert Eagle Saliente, vamos ver como que ela é essa linha. Mano, olha que coisa linda vocês, cara. Nossa, velho, é uma águia, cara. Desert Eagle, Desert Águia. Águia, tá ligado? Eagle, Águia. O nome não combinou muito bem, né, mas... É, saliente. É, é que depende pela tradução, né, cara. Ó, e deu Profit, pelo jeito a caixa é boa também, cara. Olha isso, Profit já. Parece que deu bom na outra. Próxima abertura deu bom também? Tá, quase deu bom, cara, quase deu bom. Mais um Profit. Mais quatro. Pode ser mais um Profit. Beleza. 2.36 praticamente está pagando ou ficando perto. Tá, agora deu ruim. Beleza. Por enquanto, como é a caixa baratinha, eu nem vou abrir muito, mas, cara, tem umas skinzinhas massa nela, cara. Ó, tem a Player 2, a Commemoration, o Page, P95, Office, o Later. Cara, a Headline tem muita skin top nela, cara. Ó lá, pegamos o Revolver Fade de 5 dólares. Olha, imagina você chegar aqui, abrir uma dela e você pega o Revolver Fade, tá ligado, mano? Aí você já sai no Profit total, cara. Ó, por enquanto, abrir de uma que a gente está tendo azar, mas é aquilo, né, velho? Você pode acabar tendo mais forte que eu. Mano, é o seguinte. Dois dolinho, M4, Snowstorm. M4x4, Snowstorm. M4x4, Snowstorm. Não tem. Já era para ser um M4. Não tem. Será que M4x4 é outro nome? E na tradução ficou diferente da tradução do russo para o português? Talvez, tenta traduzir. Não, não é mapas, não. Estou navegando por mapas. Não é mapas que eu quero. É que eu estou em mapas. Por que está em mapas? Porque estava em mapas, está vendo? Aqui, ó. Nossa senhora. Parece aquela Warwick Wolf, tá ligado? Mano, eu vou até dar uma coisa aqui. Eu não dei na outra, depois eu dou. Vou dar curtida aqui. E, mano, parece muito aquela Skim Art Wolf do... A UMP, tá ligado? Coisa linda. Ah, sim. Coisa linda. Vamos abrir ela aqui. Essa caixa, ela tem Widify. Nossa, cara. Uma caixa de 2 dólares. Com tudo isso daqui, se ali. Vale muito a pena abrir. Olha isso. Passou. Mas se ficasse... Mas tá bom, cara. Olha isso. 8 dólares. Gastamos 4, né? Gastamos 4 e veio 8. Mano do céu. Qualquer skin que vem aqui nessa caixa, qualquer uma acima da tela, é um Profit grande, tirando a fogo, né? Ó, Steam. Esmeralde. Beleza, não pagou. Mas beleza. Cara, ficou perto. Só a terceira ali que foi ruim. Mas ficou perto, ó. Tá vendo? Ó, Profit. 2, 1, 1. Pode ver que as skins ficam perto, tá ligado, Charlene? Você abrir uma, duas aqui, umas 10 delas, você pode acabar tendo uma sorte grande nessa caixa, velho. Pra uma caixa de 2 dólares, eu achei que ela tá muito boa, cara. Porque, ó, se você abrir, mesmo se você tiver no azar, você vai pegar pelo menos metade aqui ou vai quase pagar, tá ligado? Ó, ó lá. E quando a gente dá sorte, a gente profita bem, cara. Imagina você, Serene, 2 dólares, você ganha uma C-Mobile, uma Edifier, uma maior Imperatriz, cara. Pô, eu ficaria feliz, hein? Ó lá, ó lá. Dobramos, dobramos. Lembrando que a cartel pode vir até 25 dólares. 4, 4... 40, 42 dólares, eu vou fazer não. A cartel? Aham. Aí, então aumentou. É, tudo aumentou, né? Mano, as novas... Cara, tá muito top essas novas caixas. Vou falar pra vocês, guys, na moral. Opa, Golden Coin... Opa, Golden Coin... Nossa Senhora, velho! Prepare-se. Mano, 43. A gente gastou 8 e deu 43. É uma Golden Coin de 36. Uma Mecha. 7. Mano, estouramos. Caixa top pra caralho. Vamos pra caixa de 4 agora. A Glock Daemon. Eu já tinha visto essa Glock. Mano do céu, essa Glock é uma delícia, cara. Essa Glock é uma delícia, cara. Essa Glock pra fazer um kit. Deixa eu ver se é essa. Agora eu não sei se é essa. Não, né? Essa daqui não. Essa daqui, ó. Essa Glock aqui, pra ela fazer um kit com a Raul e a Witchfire, cara. Olha isso, Seninho. Cara, é perfeita linda, hein? Parece que é estragado um 3D, tá ligado? Mano, mina demais, cara. Vamos deixar o sim aqui já. Guys, eu vou deixar o link de todas as skins aí na descrição também, pra quem quiser dar uma olhada, beleza? E bem top, manos. Vamos ver aqui. Essa caixa, ela tem muito skin top, eu vou falar pra você. Olha, deu bom, hein? Ó, 2. Mano, essa skin é a única skin cover de 2 dólares que existe, eu acho, hein, cara. Na moral. 12,3, deu ruim. Mano, só que tem muito skin top, só que tem umas skinzinhas aqui bem ruim também, cara. Vou falar pra você. Não sei, velho. Pode ser da de todas, pode ser a piorzinha essa daqui, hein? Ó, passar pra projeito, hein? Ela pode acabar sendo a piorzinha, mano. 4D, avisa. É, guys, acho que a gente achou uma delas ruim, hein, velho. Acho que uma veio ruimzinha. Você tá ligado? Tem caixa que é boa, tem caixa que é ruim, a gente é totalmente sincero aqui. Ó, veio uma Famas. Tá, mas a minha Globina e a Famas pagam, e o resto? Não, a minha Globina não pagou. 11,19, Profit. Não foi tanto Profit pra ter vindo uma skin cover, que era pra ser mais. Mano, tem Full Injector, tem Vulcan, Disolate, tem Containment Breach. 15 dólares, não pagou vindo uma Disolate, cara. É, mano, essa caixa não tá muito legal, não, hein, Selim? Não, as outras são melhores. São melhores, porque vindo skin cover, uma skin cover toda abertura tá vindo e não tá pagando, cara. Agora pagou, porque essa daqui é 7, essa daqui é 5, essa daqui é 4. Vamos ver, 5, 3, é, 15, não pagou. Não pagou, hein. Meu amigo. É, guys. A pior, mas a piorzinha de todas é essa da Globina por enquanto, tá? Não recomendo abrir isso, pode abrir uma, duas dela aí. Alpi Tempres, mano, isso daqui. Isso daqui é lindo, cara. Isso daqui é lindo, eu já vi. Isso daqui é mais bonito pra mim. Eu ia fazer um vídeo disso daqui, só que eu não fiz, cara. Mas na época eu não sabia se podia acabar dando problema, tá ligado? Essa daqui é aquela dos EOS, que eu acho que são dos mesmos criadores, se eu não me engano. Aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Essa daí é querendo, né? Coisa linda, cara. Vamos abrir aqui 4, ó. Beleza, Dragon King, Hyper Beast, 7, 7, 1, 1, 17, beleza. Mais 4. Vamos ver. Beleza, tá vindo uma skin legal, cara. Até agora, pra ser 7 dólares, tá vindo uma skin nova, pode pagar sempre. A gente só tá dando azar no valor que ela tá vindo, mas por enquanto tá legal. Tá vindo bastante skin vermelha, né? Vou falar que não tá ruim, não. A gente já vê de primeira, já, se a caixa tá ruim ou não. Pode ver, Selin. Tá vindo bastante skin vermelha e covert. Mesmo não tá dando bom, agora deu, mas sabe por que não tá dando azar de ter vindo veterano de guerra, mas era pra tá dando bem bom. Leva um pouquinho também da nossa sorte aí de vir skin um pouquinho mais cara, né, velho? A gente tá com azar, então, mas tá dando bom. Olha lá, agora deu bom demais. Nossa, deu bom demais agora. Olha lá, 7, 8. Nossa, não deu tão bom, mas foi pra fit. Guys, outra caixa totalmente aprovada. Muito top a caixa da Alp Imperatriz. E bem top. Eu só achei estranho que só tem uma Alp na caixa de Alp. Ah, não tem duas, na verdade. Essa caixa podia ter um monte de Alp, né? 8-1. É verdade, achei que tem um monte. Mano, ela pratica... A gente perdeu... Deu 3 prejuízos de 2 dólares e o resto deu tudo Profit. Então é uma caixa bem legal. Ela, quando tá dando prejuízo, tá sendo pouquíssima. Tá vindo skin só bonita, covert, desolate, P90. E quando tá dando Profit, o Profit é grande. Olha isso! Nossa! 106 dólares. Meu Deus! Star Trek, novas fábricas. Cara, gode demais. Mano, essas novas caixas estão insanas, guys. Essas novas caixas estão insanas, cara. E vamos pra última. Tá bom, tá vindo skin agora. Vamos pra última agora. A última, essa daqui veio... 2, 2, 9. Beleza. A última aqui agora... Lembra que a gente começou com 700, são com quantos aqui no inventário? 555, já estamos com 800 dólares, 100 Profit, 150 Profit já. E a última é a da AK-47 Nightmare. Essa é a única skin dessas aqui que eu não conhecia. É a única dessas aqui que eu não conhecia, pra ser sincero com vocês. É da M4 Nightmare, não é? Não, calma aí. Qual das duas agora, será? É a primeira, né? É a primeira. Mano do céu. É M4. É tipo da M4. Não, mas não é da M4, não. Mas, meu Deus do céu. Essa aqui é muito bonita, hein? Olha isso, cara. Mano do céu. Mano do céu. Essa daqui eu queria no meu inventário, hein, cara. Porque, mano... Agora, é verdade. Tem alguma AK azul, tipo assim, azul escuro? Não tem, só a Blue Laminate, né? É. Azul... Não, mas a VUCA não é totalmente azul. Eu falo uma AK total... Olha. Neon Rider. Neon Rider de primeira, 16, 3, 8, 23. Perdemos um pouquinho. Cara, essa caixa aqui, ela tá bem interessante, mas foi o que eu falei mais cedo, pessoal. Tem algumas skins aqui que podem vir bastante e acabar não pagando, mas de resto paga. Ó. Ó, jogou. Profit. Profit. 13, 45. É, pagou. 6 dólares de profit. O problema dessa caixa é a Guardian, a Riverdream, a Evil Diamond, essas aqui, ó. O resto. E essa nova aqui. Não pode vir que essa nova é horrível. Ah, tem a Chameleon também, né, cara? A Chameleon... É, 19 dólares. Dando prejuízo por enquanto, mas vamos vendo aqui, cara. Vamos vendo aqui o que que vem aqui de bom aqui. Se vai que a gente pega uma Luva, uma Guts aí e Tiger Tooth, seria bem legal, cara. Nossa. É. Eu acho que a gente achou que ia ser melhor e tá sendo a pior, hein? É, é verdade. Claro que a gente pode estar com um pouquinho de azar aqui também, né? Mas... Tá, Royal Paladinho. Royal Paladinho, ela pode vir de 7 a 100. 38. Ó, humilde. 62. Recuperamos o que a gente perdeu ali naquela de 3 e 19. Tamo no profitzinho ainda. Desculpa pelo latir dos cachorros se a gente estiver escutando, guys. É foda, cara. Começa a gravar esses inúteis e começa a latir, cara. Tá foda, mano. Olha. Chameleon, Riverdream e Neo. E Neo veio 16. Hum, a Neo veio ruim, cara. 32. Uma rápida. 62. God pra caralho. Eu sempre começo a olhar pela última, não sei porquê, tá ligado? E as últimas três? Acho que a chanta é muito bacana, hein? Agora não. Tá, deu ruim. Manos, começamos com 734 dólares. Tamo saindo com 863. 130 dólares de profit aqui super rápido, super easy. 12 minutos aqui no sespo.net. Então, nova semana aí, 25%. Novas caixas. Lembrando, utiliza o código amigo aí pra... Além de ganhar 35% a mais de saldo em um depósito, você ainda participa e você ganha um brinde, meu, de 8 a 50 reais, dependendo do valor aí. Só fazer o formulário, é um brinde garantido. E quer mais bônus? Coloca a sespo.net no nick aí pra ganhar até 15% a mais. Ou seja, 50% de bônus no depósito. Você depositou 10 ali, ganha 15. Depositou 100, você ganha 150. O Kabum agora. Depositou 140, ganhou 210, né, Kabum? Isso, tirei 180. Já tirou já? Já profitou? Aham. Boa pra caramba, então. Não tô esperando, não? Profitou 40 dolin, então. 40 dolin, enfim. E lembrando que as aqui vêm mais caras ainda, né, Kabum? Exatamente. Agora no site. É isso, guys. Então, quem gostou, deixa o like, se inscreva. Novas caixas estão bem top. E comentem aí, velho, se vocês abriu, se já tiveram aquele profitão. Dá um tchau aí, pessoal. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, fui!